Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um fruto do cerrado, que encontramos muito dele aqui na nossa região, que é o canapu, veja só, só que esse canapu aqui pessoal, vocês estão vendo, ele é um canapu diferente, olha a altura do pé desse canapu, para vocês terem uma ideia, olha o tamanho desse pé de canapu, veja só, olha os frutos, vou entrar aqui, vejam só, onde começa o pé do canapu, da árvore, olha só, vem passando por aqui, subindo, subindo, olha só, olha o tamanho desse pé de canapu, Esse canapu aqui, ele é diferente, é um canapu amarelo, encontrado aqui na região nossa, veja só, vou tirar um fruto aqui para mostrar para vocês, veja só, Olha, ele é um canapu, canapu amarelo, ele é diferente, veja só, ele também é comestível, veja só, Canapu gigante amarelo,